Recebeu o jornalista Júlio Massilva, que escreveu um livro para apresentar um estudo sobre a proposta de regionalização midiática da rede Meio Norte. Conteúdo que gera muita curiosidade nos telespectadores, gera repercussão nacional e até internacional, sabia? Pioneiros, é. Porque isso, ele trouxe para a gente, o Júlio Massilva lançou essa semana passada o livro A Nova Televisão é Regional e vai trazer aqui para a gente um pouco mais sobre essa obra, teve o lançamento feito especialmente em um evento de uma manhã aqui dentro do Grupo Meio Norte de Comunicação, o que é bem interessante, né? Então, os primeiros a verem o livro foram justamente aqueles, os colaboradores, os funcionários, aqueles que fazem parte dessa história, assim como você, né, Júlio Massilva? Bom dia! Bom dia! E esse aqui é o seu, viu? Uau! A bíblia da televisão fialiense, gente! Olha que sensacional! Um estudo sobre a proposta da regionalização midiática da rede Meio Norte. Um estudo sobre a nossa mão confidencee. E aí